O bendito alvorecer, quando as mágoas e tristezas desta vida eu esquecer. Eu espero, muito ansioso, meu Jesus, aqui voltar, eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero encontrar queridos na mansão celestial, receber do Mestre amado um abraço fraternal. Eu espero, espero, muito ansioso, meu Jesus, aqui voltar, eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar.